Pedreiro, de 57 anos, ele ficou gravemente ferido depois de uma briga com o namorado da filha, um homem de 43 anos, isso no centro da cidade de Três Pontas. Você vai ver aqui, os objetos usados da agressão foram apreendidos. Põe no ar. As imagens foram gravadas por quem presenciou a confusão na rua Pedro Augusto Menberg. Os dois envolvidos aparecem discutindo, no meio da via. O de branco está com algo nas mãos. Os homens entram em luta corporal e chegam a cair no chão. Ao se levantarem, o de vermelho pega um outro objeto do chão. Quem grava se assusta. Nossa, facão ainda. Nossa, é facão, é. O homem de branco ficou bastante ferido. Ele aparece ensanguentado. De acordo com a polícia militar, logo depois da confusão, o homem que usou o facão entrou no carro e fugiu. Mas foi encontrado no PAN, onde foi para ser atendido devido aos ferimentos. De acordo com a polícia, os envolvidos na confusão são o pedreiro de 57 anos e o genro dele, um mecânico de 43. A motivação da briga teria sido porque o pedreiro não aceita o relacionamento da filha com o genro. E por isso teria agredido o homem com uma barra de ferro. Já o mecânico contou que para se defender, agrediu o sogro com golpes de facão. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. A polícia também informou que o pedreiro teve ferimentos graves e foi socorrido para o PAN por pessoas que passavam pelo local. O veículo usado pelo mecânico foi removido para o pátio do Detran. A barra de ferro e o facão usados no crime foram apreendidos. O caso será investigado pela polícia civil. Agora isso aconteceu na cidade que eu gosto demais, na cidade de Três Pontas, infelizmente um vídeo pesado, né? Porque se tem um facão, tem uma barra de ferro, isso foi para arrebentar mesmo. Porque isso aí, imagina, uma barra de ferro se pega na cabeça, uma facão usada na cabeça, Deus o livre guarde. Então dá tentativa de homicídio mesmo, deu um balai de gato danado. Infelizmente teve essa confusão, tomara que isso agora acabe, tomara que isso acabe, tomara que eles fiquem bem, porque é triste demais, né? É uma confusão danada e eles que tem que se resolver, lógico, quem sou eu para falar quem está certo e quem está errado, quem tem que resolver isso é eles, a justiça, mas é triste demais a gente ver um negócio desse aí. Tomara, tomara que resolva e acabe isso de uma vez por todas, porque a vida, olha como é que fica no chão ali machucado. A vida da gente é uma só e você tem que fazer o possível e o impossível para que você viva bem ela enquanto Deus nos dá. Olha aí, olha o facão como é que ficou, olha uma facão usada dessa, uma barra de ferro, Deus o livre guarde. Alô Três Pontas, obrigado pela companhia de vocês aí, viu? Muito obrigado a todo mundo da cidade de Três Pontas.